Sem filtro, completamente sem filtro. Ai, deixa eu colocar a parte da vaga… A vaga, deixa eu me tomar foto. O que minha mãe mandou aqui? Um xingamento. Ai, ela com a amiga dela no hospital, internada. Eu já fui te visitar também. Ai, pois é, senhoras, minha amiga é muito senhora. Chega esse momento, né. Chega esse momento que vai ter que… todas nós. E leva docinho. Quando a gente vai pra Aparecida? Então, vamos pagar a promessa em breve. Eu tô querendo ir agora… Em breve quando? Eu tô querendo ir agora em agosto. Porque já pede do Corrida também, sabe? Paga uma, faz outra. Faz uma promessa aí. Igual empréstimo. Vamos lá, então. Gente, é o seguinte. Já prometemos esse vídeo aqui milhões de vezes. Mas finalmente chegou o dia de mais um vídeo da nossa saga com Lorelay Fox. De vergonhas alheias. Porém, dessa vez… A gente vai reagir às nossas próprias vergonhas alheias aí. Vídeos antigos, participações especiais em outros canais. Paródias que a gente se propôs a fazer. A Lorelay tem um monte de coisa chique, tá? É uma carreira linda, é uma carreira linda. A gente, amiga, é só… Só bagaceiragem. Só lixão. É só lixão. Não, não. Tem um ou outro aqui… Que é uma coisa respeitada ou não. Mas tem até patada que a gente já levou, óbvio. Chique, chique. Patadas no Prêmio Mood Show. Que a Kéfera deu patada na gente, né. Não só ela, mas Anitta também. Anitta também. É que vocês sempre foram muito provocativos, é isso. O público não tava preparado pra vocês aí. É, a gente é indiga. Enfim, a gente já prometeu muito. Mas eu acho que assim, como nós temos muito tempo de internet a gente já fez coisas muito vergonhosas. E vocês estão fazendo aniversário de internet agora. A gente fez 12 anos de internet, meninas. Obrigado, todo mundo que mandou parabéns. Foi incrível. É uma comemoração, reagir às vergonhas, então. É, é uma comemoração há tanto tempo. Uma celebração, né, amiga? Celebração à nossa amizade. Você tem vergonha de coisas antigas, sua amiga? Amiga, eu tenho… E muito recentes, inclusive. Coisas assim… As lives da pandemia, eu tenho vergonha. Você tem vergonha das lives da pandemia? Porque eu tava muito bêbada. É, amiga, a gente tá muito bom. Eu também. Eu tenho vergonha total. Enfim, gente, olha, pra quem não sabe a gente reage às vergonhas ali, as colorilé aqui há muitos anos já. Tem uma playlist, acho que tem mais de 20 vídeos, se bobear. Enfim, deve ser o quadro que a gente mais faz vídeo. E essa é mais… Acho que essa aqui é a cereja do Bólos, gente. Porque a gente vai se autodepreciar hoje, entendeu? E a gente evitou ao máximo. Eu fugi muito desse vídeo, gente. Mas a hora chegou. Olá, o que que é isso que tá aqui no palco agora? Vocês devem estar se perguntando, né. Eu sou rica! Por mesa pega! Já vou começar pedindo like, se inscrever no canal. E vai lá pro canal da Vovó também, porque lá a gente reagiu. A Tereza Caputo, aquela médium… Aqui no canal do Diva Depressão, já falamos algumas vezes pra vocês, a médium. Maravilhosa. E o vídeo ficou muito divertido, né, com a Mônica. E ela não tem vergonha, que nem a nossa, eu acho. É, ou ela tem vergonha, ela não tem vergonha de se assistir. Ela não se importa. É, porque tem gente que não se importa. Porque às vezes, nem é que é algo vergonhoso. Mas só você ver você falando de uma forma que você não acha legal… Ai, ai… Eu já tô passando um filme na minha cabeça aqui. É porque a gente… Por exemplo, eu e o Fih, né. A gente não tinha muita experiência com comunicação, conversar com a câmera. A gente aprendeu. Eu sabia falar. Eu vendo você, amiga. Também existia uma outra forma de fazer YouTube. Isso! Às vezes, pra época era legal. Mas hoje em dia, você olha assim… Mas amiga, quando eu vejo você antigamente eu acho que você já tinha um jeito com a câmera. É. Eu acho que você evoluía. Mas era feia, né. Mas amiga… Eu não sabia conversar com a câmera. E a prova disso é o primeiro vídeo que a gente vai reagir, tá? E eu dei uma entrevista pra uma drag queen chamada Silvete Montilla. Icônica daqui da cena… Lendária! Não só da cena de São Paulo, mas nível nacional. O Brasil todo conhece a Silvete. E a Silvete, ela tinha um programa chamado… Café com Montilla. Café com Montilla. E ela entrevistava algumas personalidades daqui de São Paulo e tal. E nessa época, a gente tinha o blog do Diva Depressão. Se eu não me engano, isso aqui foi 2013 pra 2014. Vocês nem tinham o canal ainda. O canal veio no fim de 2015, e aí ela convidou a gente. Nessa época, o Fih trabalhava na revista de Mauá. Então você não conseguiu ir pra entrevista, né. E aí, como eu trabalhava na editora, eu consegui sair mais cedo. Eles deixaram. Tinha mais liberdade. Gente, fui dar essa entrevista sozinho. O Saulo usa muito essa imagem do Eduardo naqueles nossos vídeos. Amiga, eu tô horrível, eu tô horrível. Não, amiga. É uma fase pré-harmonização. Gente, agora é pré-tudo, amiga. É pré-tudo, né. Eu vou clicar aqui… É a puberdade deles. Não, mas gente, eu já tava… Eu já era… Fala que é a puberdade, é. Eu já tava… É a puberdadezinha. Ó, não quer nem abrir o negócio. Tá até travado, gente. Cortaram os cabos da internet hoje. É, a Alexandra, né, de segundo a Alexandra… A Silvete tá belíssima, né. Belíssima. E a que ela vai me apresentar. Ai, como? Mais um programa aqui, Café com Montilla. Eu mesma apresentadora, Silvete. Ai, não! Não, eu não quero ver, eu não quero ver! Parece que ele é um figurante filme de época. É uma novela das seis, assim. É porque eu pensava, eu vou vintagezinha, né. É que a gente tinha… Porque tinha as divas antigas. As divas, é verdade. Tinha a estética da gravatilha. Eu vou antigamentezinha, né. É… Chocolate com pimenta… E hoje a gente vai tomar… Amiga, mas você tava bonitinho! Amiga, eu tô horrível. Você não tá, não. Você não tá. Mas eu entendo que você se entende. Olha, uma vareta. A roupa, eu acho. A roupa péssima. E magro, magro. Esse chapéu eu acho complicado. Horrível. Tudo complicado. Ai, perguntou tanto de chapéu. E, gente, isso aqui foi na Boate Canto. Aquela que fechou já, aí na República. É histórica, é histórica. Com o Eduardo Camargo, da Diva Depressão. Tudo bom? Tudo bem, hein, você? Tudo bom! Ai, 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 ai… Tinha aparelho? Sim, isso aqui piora tudo. Você era paneleira? Ah, não era aparelho? Não será. Só que assim, olha que engraçado, né. Essa foi… Eu usei aparelho duas vezes. Porque quando eu tirei a primeira vez, entortou todo o meu dente de volta. Não fez direito, né. E aí, pior que eu fiz, né. Só que aí o dentista… Não tinha precisado da contenção? É, mas foi culpa do dentista, não foi minha, né. Enfim. E aí… Ai, meu Deus, que vergonha. E aí, eu lembro que a gente queria começar já o canal… Gente, eu quero explicar contextos esse vídeo sobre isso. Ele quer se justificar, na verdade. Eu também vou querer me justificar, já. E aí, você lembra, amor, que a gente deixou pra começar a gravar o canal… Quando eu tirei o… Porque eu falei assim, no YouTube, eu não quero. Você já tinha uma vergonha na parede. Amiga, eu não queria ter o… No nosso canal, eu não queria… Então assim que eu tirei, a gente começou a gravar os vídeos. Olha, ela que demorou então pra… Não, não, não. Ele também não queria, né. Não, eu morria de vergonha. Porque na época não era… Não que hoje as pessoas têm preconceito ainda com criadores de conteúdo. Ninguém respeita, é uma vergonha a nossa pessoa. Mas como eu não consumia, eu tinha mais ainda preconceito, entendeu? Então eu ficava… Não, não precisamos. Você não tinha nem referência de como podia ser legal, né. Você só tinha uma imagem ruim. Não consumíamos e tal. De tanta gente brincar, a gente acabou criando a página pra… Amiga, você olhava pra baixo. É! É, amor! Como é que foi? Eu tava com muita vergonha. Não, eu tô linda. Tá, amiga, você não gosta. Você não gosta. Tem muito processo, reclamações. Olha, processo, sim, de fato, não aconteceu. Mas muita reclamação. Mas depois aconteceu. Veio aí, vai aí. Como foi comentar pra vocês, comentarem o Big Brother, a Fazenda… Então, o Big Brother e a Fazenda foi um convite que a gente teve do UOL. Ah, vocês fizeram oficial, então. Sim, amiga, a gente era colunista do UOL. Pra receber… Nossa, era 50 reais por pau. A Fazenda, a gente conseguiu um blog da Diva dentro do próprio UOL, pra comentar. Ai, que verdade. E o Big Brother a gente faz em parceria com outros blogueiros. É, então a gente tava compartilhando com o UOL agora. É, porque a vergonha… A gente tava com muita vergonha aqui. Muita vergonha. Você acha que se você estivesse junto com ele… Eu acho que teria dado uma ajudada. Você é um divo de depressão? Ai, diva, né? Acho que cabe melhor, né? Pior que não, né. A César do Bigode, que não pode ser uma diva. E a Silvete sempre desenvolta, né. Maravilhosa já. E ela se segurando pra não social rosa. Sim, ela tava sendo fofinha. Ela tava sendo uma querida. É, dá um truque. Mas a gente tem como chamar aquela menina do cabelão, de barba, lá fora… Ah, é com chita? Conchita, é mojão. Ela tá bem alta, com chita. Me conta uma coisa. Olha, eu olhando pro… Ai, não. Vamos tirar, gente? Já deu. Já deu? Vamos ver Lorelay agora. Ai, não! Não, Lorelay! Amiga, não olhe o primeiro, tá? O primeiro também é a mesma situação. Mas é chique. Você também tá sendo entrevistada, amiga. Tão chique quanto a Silvete. Tão chique quanto a Silvete, eu diria. Amiga, não, sim. Ai, que vergonha. Pior que o povo depois vai atrás desse... Ai, não, eu não consigo, eu não consigo. Pera que eu vou contextualizar. Ai, Bi, você tá com a Marília Gabriela? Amiga, a sua peruca aqui. É, não, mas eu cheguei de Sorocaba… Ai, vai se explicar também. De verdade. Não, eu vou… Porque eu acho que é muito legal ter falado. Claro, amiga, é muito chique. Mas eu tava me sentindo muito mal, é muito feia. Porque eu cheguei de Sorocaba correndo. Você tava se achando feia ali? Eu tava me achando eu. Nesse dia, eu sabia que eu estava feia. Aquele dia que você não tá se achando bonita, entendeu? Igual eu da Silvete. Justo hoje, com a Marília Gabriela, eu tô me sentindo uma feia, uma monstra. Porque eu me montei correndo num hotel barato que era o que eu podia pagar, entendeu? Vim de Sorocaba pra São Paulo… Você morava em Sorocaba ainda. Morava em Sorocaba. E como você vai perder a oportunidade de dar uma entrevista pra Silvete. Você não está numa voz de Lorelay confiante. Eu ainda não tinha aprendido nem a sentar também, né. Quer dizer, daquele jeito, mas enfim… Só que enfim… Não quero ver o que ela falou comigo. Você tá olhando pra baixo também, tá bom? Agora a gente vai também ouvir umas respostas. O meu ali, a gente já ouviu umas cinco respostas. Ai, vamos atrás… É paulista do interior, publicitário, professor de design… Não, não vou achar. Ele é também uma celebridade na internet… Não, não, não vou achar. 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 E ela lendo tudo, só de rio, chique. Olha, você conversando com ela. Olha, a conversa de baixo de tudo. Conversei. Que chama curiosidade legítima, de Danilo. Isso te causa um desconforto. Ai, eu não quero saber o que eu quero. Ele tem que ter convicção de que é mulher, como nesse seu momento quando tá vestida, de uma ou nem por isso. Eu acredito que não, eu não sinto desconforto nenhum. Mas falo por mim. Tem drag queens que se sentem meio constrangidas se alguém chama pelo nome, nome social, né, Danilo… Amiga, você não responde mal. Você tem essa noção? Mas eu não, porque eu encaro muito como um personagem. Gostei demais dos seus… Amiga, eu acho que é diferente do que você fala. É porque hoje você tem uma coisa muito mais do entretenimento. Acho que é mais solta, né, mais solta. Bem didática, simples, lúcida. Muito calma, cheia de informação. E não dispensou o humor. Você tem uma fórmula fantástica. De comunicador fantástico. Ibiça, sendo elogiada pra Maria Gabriela. Com uma comunicadora fantástica. Amiga, e no off ela me elogiou muito. Então, você acha que a Silvete que falou que eu era um comunicador fantástico? Não! É! O primeiro vídeo que eu tratei sobre gêneros eu achava que eu ia tratar uma questão completamente normal. Só pra eu explicar a diferença entre drag queen e transexuais. Porque era um canal de maneira… Amiga, você fez história! Eu não imaginava que do jeito que eu fosse falar… Chique, a primeira de ser o nosso. A primeira, a primeira de ser o nosso. Então já tá bom. Já sentimos, né. Já tá bom. Vamos passar pra frentinha. Com decote, ó. Pra ver se fica mais descombraído. Ai, chique! Dublagem. Dublagem, sempre. Sempre dublagem. Quer dizer, você atua e dubla. Sim. Eu encaro meu trabalho de uma maneira muito artística. Eu vejo a minha drag como uma maneira de eu expressar toda a minha veia artística. E você ainda pensa dessa forma? Eu ainda penso. Chique, só artista, gente. Ai, rendeu. Acho que é isso. Eu nunca assisti essa entrevista, não. Você nunca assistiu? Nunca vi! Não, mas eu guardo na memória esse dia com muito carinho. Porque foi incrível. A Marília, ela foi uma pessoa muito legal. Muito simpática. A gente também, com a Silvete… A gente assistia ao show da Silvete, sabe, na balada. Então quando ela convidou… É incrível a pessoa falando seu nome. Então quando ela convidou, pra gente, ela era um ídolo, sabe? Continua assim. Continua assim. A gente teve recentemente… Inclusive, nós três estivemos no… A gente sempre vai, né. É muito doida a vida, né. É muito doida. A gente teve lá pra ver o… Toda segunda-feira tem segunda dose com o Montilla, na Vila Madalena. Pesquisa lá no Instagram da Silvete. E a gente tá lá agora, um prestigiando o outro, sabe? Maravilhosa. Então a gente tem uma história com a Silvete aí, tá? Vai, Fih, apresenta a sua própria vergonha aí agora. Que eu também tô no junto, né. Não, gente… Eu contextualizei, agora você contextualiza um pouco. No começo do canal, a gente… Ah, eu vou fazer coisas diferentes também, né. Além de vídeos, apenas vídeos falando, né. E a gente pensou, a gente poderia… Ela tinha muito sketch antigamente, né, no YouTube. Vocês fizeram a sketch? Não, exatamente. A gente… Não só isso, a gente criou uma personagem. Antes da Blogueirinha, a gente criou uma Blogueira. Eu lembro disso, eu já assistia. Que é uma Blogueira que passava muito blush. E por causa disso, ela foi nomeada de Camus Pikachu. Mas era engraçado. Será que hoje não vai ser engraçado? Então, acho que é mais… Ai, amiga, não sei. Eu acho que eu vou gostar. E a gente fez uma paródia do Pokémon GO, na época. Ah, com a Camus Pikachu? Mas não é melhor ver o vídeo dela antes, talvez? Você quer ver o vídeo dela antes? Talvez seja melhor. Você apresentando… Esse é o primeiro vídeo dela, esse da maquiagem dela. Pode ser. Aí depois a gente vê a paródia, que é pior ainda. Tá, beleza. Ai, não… Tem que ver. Tem que ver. Olha a vinheta, olha a vinheta, já vem ela. Meu Deus! O quê? Amiga, amiga, amiga… Ai, meninas! Aqui é a Camus Pikachu. Ahn… Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu voltei pra arrasar. Esse é o segundo, amor, avançou. E a gente precisava discutir. Mas é muito Blogueirinha, né. Eu acho que ela copiou você. Ih, olha a Paulinha. De como se maquiar pra night. Isso mesmo que você ouviu. Hoje eu trouxe um tutorial muito importante pra você. Que quer sair da noite e quer arrasar naquela quermesse. No culto, ou no encontro de jovens. Um macho barbado, sabe? Amiga, nós é uma coisa assim. Abre portas pra Samira Clouse também. Também, pra todas as amas. Ai, tá! E pra isso, eu trouxe maquiagens sofisticadas. Tudo de tarde, uã! Dá um cruise, ó. É, ó a Monster High, ó o plot, ó o Monster High, o easter egg. Ai, eu tô achando engraçado. Mas hoje eu vou ter uma presente especial, olha só! Ai, não! Meu Deus! Ai, que cena icônica, gente. O que você é nesse vídeo mesmo? Você vai me maquiar! Mas você é você mesmo? É porque depois ele fez o meu namorado também. Que era o… Nossa, eu nem lembro o nome dele. Mas ele também era, se inscreveu. Nossa, eu era muito louco. Ele era meio… Youtuber, bem aqueles… Efusivo, assim. Exato, sério. Que que é você mesmo? Eu sou o Edu. É da Sunga, né? Não, não. Da queridinha, né? Muito… Olha, falando de outros blogs… Hoje em dia ninguém nem sabe o que é blog. Vamos ver a paródia. Tirou rápido. Ela não aguentou, não aguentou. Ai, que vergonha. Eu tô suada, gente. Eu tô suadíssima. Eu sou a Camus Pikachu e sou uma treinadora Pokémon! Amiga! Meu jeito de vergonha, minha filha foi igual. Amiga! Olha! Essa casa, eu fui nessa casa, amiga. É o primeiro apartamento, gente. Olha lá, a caída da rua. Olha, no meio… E apareceu a bodeirinha fazendo as coisas no meio da rua mesmo. E a gente gravou na rua. Ai, que vergonha, gente. Amiga, mas… Dá 51 mil reais. Era o que tinha. Não, agora vai bater sem isso, né. Não precisa bater sem. Socorro, ganha, descansando. Não, e olha os amigos que foram ajudar a gente. Que passaram esse mico junto. Ai, pokémon, pokémon… Digurum, ih, seu, ei. Ai, olha o… Olha o… Quem são? Henry. O Henry. A Ape, a Mandy. Ai, são os pokémonzerem. É, remorquinha, tal, tem, tem, tem… Ai, foi divertido esse tipo. Não, foi amiga. Vocês não se divertiram? Ai, foi engraçado. A gente sofreu homofobia, sofremos homofobia na rua. E foi mesmo. Sofreu homofobia, sempre o cara ficou debochando a gente. Mas a gente encontrou… Mas a Bíblia tava debochando, vocês estavam iguais umas palhaças. Não, era da nossa cara mesmo. É, de sanguei. Nesse dia, a gente encontrou a Clara Castanho, na Vida Paulista. Verdade! E a gente tinha feito… E tem uma foto da gente. Tem a foto com ela. Vai passar aí, ó. E ela assistia o nosso canal. Já nessa época. Nessa época. E a gente fazia post dela, às vezes, no blog. Porque ela, às vezes, aparecia com uma bolsa chique. E a gente fazia… Clara Castanho, Te Despreza era o nome do quadro lá no nosso blog. Chique. E aí, ela assistia a gente, ela tirou foto. E eu pensei, nossa, será que ela sabe que a gente é? Ela tirou porque a gente tá montado assim, né. Achou engraçado. E aí, ela postou no Twitter, eu acho. Nossa, eu tive uma depressão. Ela é muito conhecida. Ela é maravilhosa. E até hoje, depois a gente encontrou ela anos depois, no filme da Kéfera. Então foi a coisa mais legal. Porque foi a primeira vez que a gente encontrou alguém famoso. Que consumia nosso conteúdo. E ela não se importava, assim, sabe, da zoeira. E a gente sentiu mais… Poxa, nossa. Então valeu a pena. Valeu a pena. Tem futuro, tem futuro. A gente saiu, criou umas palhaças na rua. Mas a gente evoluiu e é isso, né. A porta pra eu chegar hoje jogando Pokémon Go, né. É, tudo se interliga, né. A paródia era porque demorava pra sair… Tinha demorado pra sair o jogo, você lembra que demorou? Demorou muito. É verdade. Daí a gente fala Pokémon demorou, isso eu sei, porque demorou muito. Nossa, e o mundo das paródias, né. Teve essa era, gente. Teve essa era aí. Vocês tiveram várias paródias. Acho que a gente tem… É, enfim. Algumas. Mas eu tive uma só, eu já peguei bem no final da rabeira. É… Mas a sua é mais, né, introspectiva. Ai, também peço. Mas eu não coloquei aqui a sua, tá? Por favor, porque… É, enfim. Eu acho que eu até tirei, viu, do canal. Não, tá lá, porque eu achei. Outra. Agora eu confio. Também achei melhor não colocar mais nenhuma outra nossa. Lorelay agora? Vamos ver o Lorelay. Essa aqui, eu acho que… A gente já assistiu aqui. Qual que é? A gente já viu aqui no final de um vídeo do Vergonhas Alias, bem antigo. Mas como eu sei que você morre de vergonha, a gente vai reassistir. Não, não. Não olha, amiga, vou botar. E nós vamos assistir você aqui, uma participação especial que você fez. Mas tem que ter, mas tem que ter. Ah, essa é linda. Eu lembro que quando eu coloquei você não aguentava, amiga. É que acho que eu já vi tanto agora. O povo posta… Acho bom enaltecer a bolha, tá ficando coisa nela. Relembrar como a blogueirinha era podre, né, e agora ela tá nesse auge. Mas eu achei ela muito linda esse dia. Eu também achei ela bonita. Nossa, ela tá horrível, gente. Essa tiara tá horrível, esse cabelo tá horrível. Olha os vocais ao vivo da Lore. Ai… É assim que você é pra mim… Aí que iniciou a parceria de vocês cantarem sempre juntas, né, Bê? É, porque o público ama, o público clama. É, amiga. Você não tem mais uma ilona desses, né? Não, acho que eu ressignifiquei, Duda. Ressignificou. É lindo. O que? Você já conhecia essa música? Não, amiga, eu tive que ver. Toda vez… Mas música evangélica que eu não conheço. E eu lembro que você ficou preocupadíssima, né, você fez isso. Tava com o papel na mão, decorando. Eu fiquei morrendo de medo. E os caras tocando, morrendo de rir ali. Ai, gente, esse dia foi tão legal. Pena que a blogueirinha não quer mais fazer esse tipo de... E cada final de ano, ela inventa uma coisa diferente. Mas ela fez agora… A quermesse dela foi super divertido. Foi, foi. Ela sempre faz uma coisinha. É, é. Pra agradar os kids. Vamos assistir ao primeiro vídeo do canal Diva Depressão. Meu Deus, do que vocês falaram? A gente tava se apresentando. Ai, chique. É só uma intro. É só uma intro, mas é… Porque é roteirizada. A gente achou que a gente tinha que fazer roteirizado. Ai, não. Roteiros não, amiga. Olá, Little Divas e Little Divas, meu irmão. Ai, Little… Ai, não, não, não! E a gente usava Little Divas no Facebook, no blog. Então vocês já tinham isso. No blog, a gente falava, ai, Little Divas… Mas era uma coisa escrita, quando você traz pra voz… Quando sai da voz, não teve mais, né. Foi só uma vez. O Felipe, eu tava odiando. Eu tava odiando. Eu tava odiando. Olá, Little Divas e Little Divas do meu coração. Agora, Diva Depressão também, está aqui no YouTube. Tá estranhando, né? Como assim, dois homens? O que aconteceu? Na verdade, a gente não é tão macho assim. Pois é, amiga. A gente não tem culpa, Deus fez a gente assim. Deu um close errado. Nossa, o que macho não tem nada a ver com… Já deu um close errado aí. Mas na época, ninguém… Agora, da mesma coisa que vocês também gostam. Maldade, falar mal dos outros, sobre celebridade… Reparar na roupa dos pobres. Eu não comprei esse vídeo. Repar na roupa dos pobres! A gente só fala de celebridades. Chique! BBBs, diabos… Saciamismo… Fazer a Fiona Abrams, sabe? Falar de morte, tudo isso. Desculpa, eu vou falar do Fania Abrams. Acho que… Se você gostou da gente… Não. Ninguém ia gostar da gente. Como que gostaram da gente? Amiga, eu não sei, até hoje… Teve mais mil que a paródia, então… É, é que o primeiro vídeo do canal… Olha, ele tira muito rápido o risco dele, gente. Ela não aguenta. É um minuto mais. Tá péssimo. Por isso… Por isso o quê? Por isso, se inscrevam no canal e fiquem acompanhando a gente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, pelo amor de Deus. Meu, você não tem mais que a sua obrigação. Gente, horrível. Daí, vocês já usavam Eu Sou Rica? Já. A vinheta, essa foi a primeira vinheta. A vinheta desde o começo. Isso. Hoje a gente tem a nova versão da música também, que a gente tem com a outra. Sim, ela sempre se atualiza. Mas aí era o quê? A gente leu um roteiro, a gente tentava seguir o roteiro. Porque a gente achava que era a fórmula de ver. E era um linguajar muito do blog, né. Essa coisa de ser bem debochado mesmo, assim. A gente tentou ser assim. A gente era mais também, né. Sim, sim. É, era outro tipo de humor. Mas eu tava desconfortável, porque eu não tava muito acreditando. Tava ainda meio… O Eduardo que tava mais, assim, querendo trazer, né. Desesperada. Desesperada, tava mais desesperada. Não, amiga. Eu vi aquele monte de número que a gente tinha no blog. Eu falava, não é possível, que a gente não pode conseguir uma grana aqui, sabe? E a gente já tinha um apartamento alugado ali, então a gente precisava, sabe? Mas não te… O povo vai achar que eu te forcei. Não te forcei também. Não, não. A gente foi… É que ela já tava desiludida, já. Tantos nãos. Sim. E eu achava que o blog ainda… Sendo que o blog já tava despencando cada dia a mais. Mas vocês sentiam que os blogs estavam… Eu já tinha certeza, e ele insistiu um pouco. Porque a gente não fechava nada, assim, com o blog. Por mais que tivesse visualizações e números… Ninguém fechava nada. Não vinha. Então, foi a tentativa… Mas assim que a gente começou e a gente começou a fazer os vídeos, aí foi dando um estalo de… Nossa, isso aqui é divertido, é legal. Aí a gente começou a parar de usar o roteiro. Porque isso, eu acho que também pegava muito a gente. Pegava muito isso. Aí você foi… O que vem… Foi no fluido. Foi no fluido, foi no… Exatamente. Deu certo. Bom, próximo vídeo da Lori é uma vergonha não só pra Lori mas também pra um grande amigo nosso. O quê? E também está envolvido nesse vídeo, tá? Rafa Dias. Rafa Dias. Vamos ver ele te entrevistar, amiga. É sério? Ai, não! Eu esqueci o que me diz! Eu falei Rafa Dias, eu nem lembrei. Mas nesse tá mais soltinha já, não tá? Ai, eu já era mais experiente, né. É. O Rafa é um boyzão, né. É, o Rafa é um nenenzão. Aí é seis anos atrás, é recente, né. Comparado com o da Marília, né. E você tem um vídeo gravado com a gente com essa mesma blusa, que é uma ONU… É porque eu saí daí e fui pra casa de vocês. Ai, jura? Olha que icônia! É, amiga. Tava na correria ali, ó. O universo se interligando, né. Amiga, pior que a verdade. Nossa, que coisa doida, né. Hoje em dia, todo mundo junto, trabalhando junto. E não só da gente, mas até mesmo do Rafa, né, gente. O Rafa, ele tinha um pequeno espaço que ele fazia o programa dele. Ele correu atrás, hein. E foi crescendo, junto com o Depois das Onze. Então todo mundo aqui tava começando, né, ali… É, bizarro. E olha o que todo mundo se tornou, entendeu? É, mas essa é a terceira temporada dele? Ah, gente, será? O que será? O que será, a gente vai descobrir isso aqui ao longo. Lorelai Fox… Olá! Por que eu tava com essa ronda? Liga, a Tereza pautão na bolsa, né. Tereza pauta! O que será? É, os ossos pra tua humanidade, né, filhão? Nossa! Meu Deus é tão monstruoso! Eu não sei, eu sei que eu assusto as pessoas, só é isso. E o resto, eu não sei o que eu assusto. Você causa. Mas você vê que engraçado, né, amiga. Nesse dia que você chegou em casa, eu achei você belíssima. Eu gosto dessa minha maquiagem, a peruca… Mas eu gosto dessa era, que eu nem sei refazer esse hoje. Você não sabe mais fazer, amiga? Eu olho bom. Mas o importante é causar. O importante é causar. Se não for pra causar, a gente não sai de casa. É, você tava bem. Antes de começar o programa, eu peço sempre que as pessoas completem uma música. Ai, Rafa, para, Rafa, com essas coisas. Eu não vou saber. Aí, ó, já é irritada. Meu irmão, já é irritada. Já é arrependido de ter ido. É trevo de quatro folhas. É manhã de domingo à toa. Conversa rara e boa. O que vai saber? Na época eu sou? Você acha que eu fui um maconha? Já dando um peixe no quinto. Já sei como é isso. Aposto que eu nunca ouvi essas músicas que o Rafa gosta. É. Porque, ó, Tiago e Ork… Ai, Tiago e Ork. Eu conheço esse tipo de coisas. Daí, eu não sei. Você não conhece Ana Vitória, Tiago e Ork? Tu… Conheço de nome. É trevo de quatro folhas… Não! Eu não sei a merda, que vergonha! Ai, você borrar e pegar a vinheta. Ai, ele acendei o ninho, ele acendei… Nossa, o peixe de verdade, as letras. Que chique, ele tira dinheiro. O dinheiro ele tinha. Cara, mas o primeiro estudo, antes de começar o programa, de fato. Já teve a música, né, começa… Eu não sou o Pedro Bialda, Diego. É, ele falava bem, já. Eu falo que eu tô muito feliz de você estar aqui, muito, muito. Fala isso, para todos. Não falo, não falo. Fala vários fechos, né. Você já tava cansadinha aí, já, né, mamãe? Eu tava meio exausta. Mas é estranho, eu olho, parece que nem sou eu. Vocês têm uma sensação? Parece que eu tô vendo outra pessoa. Porque assim, hoje eu sento aqui… Óbvio que, amiga, quando a gente tá gravando, a gente exagera nas coisas. Mas sabe, a gente tá solto e se divertindo. Aquilo não era eu, de verdade. Hoje sou eu. Porque a gente era meio que isso, a gente achava que tinha que ser outra pessoa. Isso! Que não era pra gente ser nós, sermos nós mesmos, entendeu? E hoje a gente é mais solto. Tá. Mas achei que aqui você tá super solta, já. Aí a vergonha é estar com o Rafa conversando. É, tendo que cantar uma música do Thiago York. É! Minha roupa. No Prêmio Multishow de 2018, que coincidentemente foi o primeiro que a gente fez junto com a Blogueirinha, foi o primeiro nosso e o primeiro dela, né. Verdade! A gente tava no Head Carpet, que tava um caos. E dentro do estúdio, estavam os influencers mais famosos. O Lucas Rangel, depois das 11, Kéfera. Então eles faziam a transmissão principal e a gente fazia o link do Head Carpet. Passando o calor, enquanto todo mundo tava no ar-condicionado. Se divertindo, né. Só que a gente ficou zoando muito isso aí, com a Blogueirinha, lá lá lá… Eles não estavam se divertindo tanto, porque a Kéfera tava faladeira nesse dia. Ela não achava ninguém falar. É, ela não achava ninguém. Tava animadinha. Tava animadinha. E aí, numa hora, que ela começa… A Anitta ia fazer um medley nesse dia. E ela começa a puxar horrores o saco da Anitta. E aí, eu comecei… Ah, porque você puxa o saco da Anitta… E a gente ia blogs, inclusive, também. E eu, nossa, porque a Anitta maravilhinha… E aí, eu comecei a ser irônico em relação à Anitta. Mas pra provocar… pra falar em relação à Kéfera. Ela deu um fecho na gente. Eu não sei se você vai dar muita vergonha… Ela quem deu fecho. A Kéfera, né, gente. Um fechão, amiga. E aí, saiu… Que bom que ela não era musculosa na época. Não era musculosa. Mas você vê que a gente já chega no prêmio multishow causando essa situação. Ela… E saiu na Junogueira, saiu na BTV Brasileira. E não foi de propósito pra viralizar, né. Não, amiga. Não, amiga. Foi porque eu achava… Foi só porque eu tava louca mesmo. É, tinha que ser assim, entendeu? Tem que aloprar. Eu achava que tinha que dar uma aloprada. Eu não sei se vai dar vergonha, mas acho que faz parte da nossa história. Acho que é importante. E aí no Twitch tá assim, Kéfera massacrou os meninos de uma depressão. Obrigado, Kéfera. É, desde sempre. Eu já não suportava esses dois. Agora então, você vê que muita coisa não mudou, né. Você vê que tem coisas que não mudam. Eu amo. Mas hoje, nós e Kéfera, né, a gente tem uma relação. Ela topou gravar com a gente. Super! Ainda não rolou a gravação, mas a gente conversa. Já convidou a gente pras festas dela. Sim, né, Fernanda. Então passou. A paz reinou. Passou. Vamos lá pro estúdio agora, eu acho que tava voltando. Vamos pro estúdio? Ai, que alegria que vai pro estúdio, que alegria. Olha que… Nossa, muito legal rolar pro estúdio, muito legal. Mas eu acho… Porque a live lá deve ser muito gostosa, né? É, então. Vai lá pro estúdio, Kéfera puxar o saco da Anitta. Nossa, amiga, você não fala isso hoje. Não, não fala isso hoje. Você não fala isso. Era muito extremista. E aí, um excitava… A blog citava pra gente. A gente incitava pra ela, pra ficar jogando cheio. É, porque assim, aqui só tem as partes que eu falei. A blogueirinha também fala mil coisas. E pá, tudo isso aí. E o que a Kéfera vai falar, gente? E o que a Kéfera vai falar, gente? E o que a Kéfera vai falar, gente? Meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus… Ela tá se achando demais, ela é, né? Ela é. Ela tá se achando, ela é. A questão de reconhecer o talento que ela tem, ô… Cala a boca aí, vocês. É isso aí, fui! E ela viu que ela deu um fecho, olha a cara dela, aaaah! Ela tava bonita. E aí, todo mundo constrangido, sabe, assim… Preocupa a nossa. Puxa saco da Anitta mesmo, a verdade é essa. É, tá certo, né, gente. Eu já vou emendar com outro constrangimento que aconteceu. Como tem mais cenas nossas e menos da Lorelay, já vou emendar com o constrangimento que teve no Criança e Esperança. Nossa, nem que vocês rodaram por aí, causando, hein. Já, já vou emendar, amor. Porque como tem menos, aí a gente vai dando… Tá bom, tá bom. Ai, esse eu tô sentindo. Ah, esse eu acho que você já viu. Ah, mas vamos ver de novo. Ooooooooh! Descuro de reportagem por Andréia Beltrão, gente. É sobre isso? Maria Beltrão, desculpa. Tá vendo? Eu também não sei nada. Eu também não sei nada, gente. Todo mundo na plateia, Andréia e eu lá… Ah, então ela tá acostumada também. Eu achei que era eu, não era Maria Bruaca. A Maria, Maria, eu já vinha pronta pra fora. Ai, amiga… É esse clima, né, que tá as coisas aqui. Então é isso, gente. Imagina, foi um prazer. Foi um prazer errar seu nome ao vivo. É lindo isso, o que acontece? Você sabe nosso nome? Eu esqueci os dois. E isso aqui foi um pote, amiga, é. Ainda bem que eu lembrei de perguntar, mas amiga… Amiga, você foi sagaz. Amiga, mas eu vou te falar uma coisa. Eu aqui embaixo, gente, eu tava molhado. Até hoje dá vergonha disso. Porque esse dia foi o dia da nossa vida que a gente entrevistou a gente mais famosa. Foi. Gente, assim, tipo, era o… como chamava aquilo lá? O José Loreto, o Pérez… Famoso, famoso, não erra não. Mas ela, eu achava ela meio… Ela tava naquele programa do… Ela tinha acabado de começar o Ed de casa? Ela não tinha ido, eu acho. Mas ela tava viralizada já com algumas coisas. É, e como ela era mais do jornalismo… Sim, ela é coinha, ela é super coinha. Ela é maravilhosa. Hoje eu sei que é Maria Beltrão, né. Ela levou tudo na esportinha. Sobre, é isso que eu achei fofo. É, não foi tão mico assim. Achei ela coinha. Ai, foi um miquinho, sim. Foi mico, sim, amiga. Foi mico, sim. Foi mico, sim. Agora, vamos pra um da Lorelay, antes de ir pra um nosso. Tá, Lore, não olha. Quando começar, você vai saber do que se trata. Tá bom, tá bom. Não olha, amiga. Ai, nossa amiga, coitada. Eu gosto do timing do começo desse. Ai, coitada, amiga. Não, 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 não. Tem todo um timing. Ai, coitadinha. Vai! Não, não, não. Já parou, já parou, eu não vou conseguir. Eu não vou, eu não vou. Ai, meu amor, eu não vou. Olá. Socorro, socorro. Olá, olá. Olá. Eu fui embora, eu fui embora. Você viu, amiga, foi em novembro de 2015. Fazia meses que você tinha um canal e você já foi fazer um TED. Quê, quê, quê. E a gente ia começar o nosso canal um mês depois disso. E na época, não era qualquer um que fazia um TED também, né, amiga. Esse foi o TED de São Paulo. Até coligora, amiga, que coligora. Ai, liga pra polícia, eu não sei. Olha você, olá. Olá. Ai, não. Ai, não, meu amor, parou, parou, Duda, para, para. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Socorro, por favor. Por favor, por favor. Olá. Amiga, não, eu sei que eu falava muito mal. Não sabia falar nessa época. E a roupa, amiga? O look? Não, o look passa. É um look que eu comprei lá na loja de Manos, de Sorocaba. Vocês sabem. E eu colei as pedrinhas, era o que eu tinha lá. Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu vou até tirar a minha blusa, gente. Bia, mas o look, eu não achei que tá feio o look, não. E tá bonita, a make, o… Nossa, mas eu jamais queria com essa roupa num evento desse hoje em dia. Não, gente. Tem nada a ver com o que eu falo. Amiga, vamos conversar um pouquinho. Tá, mas eu vou tapar o ouvido. Eu não quero um pouco que tá falando. A foto da nossa foto aqui, essa frase é muito icônica. O que é isso que tá aqui no palco agora? Ai, chega, Duda. Tá representada, tá representada, tá representada, tá representada. Parece um bolo. Um bolo de aniversário. Um Inception, né. Olha, ela tava bombenta. Olha a amiga! A amiga conjuta! Gostosona, gostosona. E você tava com um enchimento no quadrinho. Quem vê a vovó hoje não vê ela na juventude, né. Gente, que eu… Não sabiam nem de onde é que eu ia chegar, de onde ia surgir. Ainda mais o que surgiu na frente de vocês, né. Não mostrou, né. O que que é isso? Não mostra, pena. Porque eu entrei lá, do fundo eu fui andando e todo mundo ficou assim, ó… Um homem que quer ser mulher. Ai, gente, chega! Eita, vamos tirar. O povo vai lá e se sério. É porque o TED é tudo em silêncio, né, que torna pior. O TED Talks, gente. O TED Talks… O TED, devia ser uma coisa só de lá, no filme. É, é. Talvez seria melhor. É, é. Mas foi marcante, né, Bi, você ter sido convidada pra você. Ah, é. Eu achava a coisa mais incrível do mundo, eu achava incrível. Amiga, ainda é muito legal, gente. Nossa, e o povo fala desse TED o tempo inteiro que recebeu DM desse TED. Amiga, 350 mil mil, é bastante… Há oito anos atrás, só… Você poderia fazer um novo TED, então. Refazer, é chique, né. Ai, mas eu ia bonita. Porque pra gente, essa é sobre beleza. E você ia falar também sobre alienígenas. Sobre alienígenas. Porque a dicção sempre foi boa, né, Bi? Ai, mas eu não falava bem. Falava sim, amiga. Isso, porque eu nem reassisti, mas eu sei que eu não falei bem. Então vamos ver um pouquinho mais. Não, não vamos, não. O TED é uma das coisas que você mais tem vergonha, né. Eu tenho muita vergonha. Meu Deus, isso é horrível. Não, tem coisa pior, amiga. Aguarde. Tem pior do que isso? Será que tem? Eu acho que… Quer dizer, não sei se você vai sentir tanta vergonha assim. Esse próximo nosso também foi no Prêmio Multishow. Fih, fala um pouco aí. Esse foi a live do Multishow, que a gente… A gente meio que foi o… O host da live. O host, é. Você tava nessa? Tava! Mas eu tava lá como convidada. Isso, isso. Tanto é que eu nem assistia vocês. Eu ficava lá em cima, bebendo. Porque era um camarote que eles montaram pra gente. Então a gente convidou algumas pessoas, eles também chamaram outras. Foi super legal, assim. Porque tinha a Gretchen, tinha a Samira… A Pepita tava lá também, eu tava. A Narcisa passou por lá. Também! Exatamente esse momento agora. Ai, você tá me zoando, amiga. Eu falei, eu não sabia. Não, deixa eu dar um contexto aqui, bafo também. Que foi a… Esse Prêmio Multishow foi o prêmio que o Paulo Gustavo apresentou junto com a Anitta. Ah, icônica. E a gente conseguiu conhecer o Paulo Gustavo. E conhecer a Anitta nesse dia. Foi sensacional o nosso encontro com o Paulo. Nunca vou esquecer. Nossa, icônico. Marcou muito você conhecer o Paulo Gustavo, gente. E ele foi um querido com a gente. Nossa, um querido. A Anitta tem um desdobramento que tá no mico ainda pra frente. A gente vai reagir também, que ela também deu um fecho na gente. Devemos um fecho. Mas a gente não merecia esse fecho. Não… Merecer a gente merecia, mas a gente… Faltou o direito de resposta. Eu acho. É o público que vai decidir, na verdade. A gente vai contar os bastidores desse fecho. Porque eu acho que a gente nunca deu detalhes, tá? Tá. Se prepara, prepara o coração. Porque tem lacre vindo, amor, de foguete. Vamos ver nosso encontro com a Narcisa, que foi ao vivo, é isso, né. Você não tem muito controle. E eu tava vendo ali na hora isso acontecer. Ai, amiga, foi difícil. Foi intensa, foi intensa. Mas relembrar é viver. E essa cena viralizou bastante na internet. Ele, ah… Ai, a gente invadiu a primeira convidada. E aí, Narcisa? Dá uma boa noite pro povo. Narcisa, tamorindegue. Quem tem Narcisa tem tudo. De hora em hora, Narcisa melhora. Ai, que loucura. Ai, que badalos no helicóptero. E eu quero entrevistar as divas da depressão. Vai, a gente vai combinar, amiga. Ai, que loucura no YouTube. Ai, gente, segue o canal dela. Blogueira. Ai, que loucura. Ai, que batista. Ai, que… Qual é a inspiração do look da Narcisa? Narcisa é de Londres, da minha amiga que me mandou… Uma coisa cara. Um gift, harama. Tapete. Car, uma coisa cara, gente. Muito cara. Muito caro, muito. Quanto custa mais ou menos pra gente? A ideia é que foi um gift, uma grande banheira internacional. Não, nada de nada. Ai, gente, me senti até humilhada com meus trapos agora, depois disso. Mas isso não deixou de ser um grande trapo. Ah, ela militou ainda. Ela desceu do trapo. Ah, chique. Vamos pro próximo convidado agora, gente. Vamos lá. Poxa, que começa. Olha a minha, ela nunca sumiu. E assim… Gente, tem a dinâmica, né. Você tem que seguir ali o roteiro, né. Tem que entrevistar as outras pessoas. Que ficam te falando… No ponto diretor, dispensa ela e já puxa o próximo. Só que o que você faz pra dispensar uma pessoa que não quer ser dispensada? E ela se jogou na frente do Eduardo. Darcisa, só você quer aparecer! Darcisa! Só Darcisa quer falar, gente. Amiga… Eu vim aqui pra aparecer. Tá certo? Eu vou desaparecer. Então já pode desaparecer. Enquanto nós não precisamos… Amiga, nesse momento ela foi retirada e ela saiu brava comigo. Ah… Eu ouvi falar que ela saiu chateada. Mas já passou, porque nós já encontramos ela de novo. Ela não lembra mais. Ela também não lembra disso, bicho. E a Bloggs, ela tá em memória ali, porque ela não tava presente. Eles não chamaram ela nesse ano. Nossa, eles foram… E hoje tiveram que deitar, né. Porque a Bloggs… Dizem que ela vai estar no Prêmio Multishow desse ano de novo. Vamos fazer o comeback dela, da Queen. Ah, é? É, chique. Eu acho que é uma vergonha, mas eu gosto dessa cena. Acho que… É mais vergonha pra ela do que pra vocês, essa cena. Eu acho. Sim, sim. Vamos ver o fecho da Anitta ou vamos pra Lorelay agora? Da Anitta. Você quer ver o fecho da Anitta? Ah, porque é do mesmo evento. Na mesma noite, na mesma noite. Gente, a gente só tem essa imagem aqui. Porque a live não tá no ar, a live que foi transmitida na TV. Não tem a nossa reação ouvindo isso. Será que a gente dá o contexto antes ou não? Vamos explicar o que aconteceu. Ou ver a cena primeiro? Não, vamos explicar antes, né. Não é melhor? Não sei. Você acha que explicar vai tirar o impacto? É… Mas também não sei se você vai conseguir entender, porque é muito curto. Tá, então. Então bota. Então vai, põe aí. Bota, bota. O YouTube contigo a ter impressão que sempre fala mal de mim. Mas hoje não pode, porque eu sou apresentadora do prêmio. Direto do camarote aqui do Prêmio Multishow, que tá logo ali. Podia falar mal sim, né? Porque é apresentadora que não pode falar mal. Então… Isso foi quando ela foi chamar a gente. A gente tinha um link ao vivo. Ela introduziu vocês assim. E aí a gente tinha uma brincadeira com o Paulo. Que foi essa brincadeira que ele quis ensaiar com a gente antes. Pra entender se a gente não ia ficar desconfortável. Então ele foi um querido, ele quis ensaiar, lá, lá, lá. No ensaio, ela tá olhando a nossa cara. Mas a gente já sabia que tinha essa questão… A gente zoava os looks da Anitta, tudo bem. E a gente tinha muitos vídeos zoando ela, muito. Não foi só um, né. Porque ela sempre engajou, gente. Então, sempre foi isso. Sempre foi, sempre foi. Mas o que aconteceu? A gente ensaiou e ela fez essa piada. No ensaio, ela já fez isso. E aí, quando entrou no ensaio pra gente… O que o Eduardo falou? Exatamente isso que você falou. Falou, tamo aqui no camarote, mas vamos zoar sim, Anitta, não é nada. E aí, eu lembro que no ensaio eu falei assim… E a gente não tá aqui sozinha pra falar mal de você, não. Tem um monte de convidado aqui, tem um monte de gente… E eu falei uma coisa assim. Aí, depois que terminou a gravação… E ela ouviu o que vocês falaram. Óbvio, ela ouviu. Terminou a gravação, chega o produtor do Multishow falando gente, rolou aquela brincadeira lá, mas é melhor não fazer. Porque os diretores daqui não querem esse climão na live. Pode ser muito… Já conversamos com ela e ela também não vai fazer. Foi o que eles trouxeram, né, pra gente. Ah, ela também não iria fazer. Ela não iria fazer. Mas ela fez. Chegou na live a Queen. Ela foi muito ruim. Ela é louca, ela é louca. O que aconteceu? Pra gente não ouvir, na hora que ela foi passar, eles cortaram o nosso ponto. Não acredito. Então ela deu esse fecho e a gente não sabia. A gente não soube, porque a gente achou que ela não ia fazer. A Queen foi muito perspicaz. Ela foi, ela sabe, amiga. Ela foi muito louca. Ela sabe como fazer. Mas assim, eu acho um bapho e tá tudo certo. Porque foi a única vez que ela mencionou o nosso nome. Não, depois a gente fez vídeo da Márcia. Que ela já postou que assistiu vídeo de pessoas falando do futuro dela. De pessoas. Mas quem? Levamos esse fecho. Mas eu acho chique também. Eu achei chique também. Eu acho chique. Tá certo. E ela tava com a razão. E ela com a razão? No final é isso. Ela não precisava ouvir quieta. Tá. Vamos ver um vídeo antigo da Lorelay agora? Sobre amor e relacionamentos. Não. Vamos sim. Dos vídeos do meu canal? É, dos vídeos do seu canal. Amor e relacionamentos? Mas aleatório… Ai, não quero! Ai, gente, era militância. Eu não quero mais. É vídeo antigo, amor. Eu achei engraçado. Mas não é o primeiro do canal. Não, não é o primeiro. É um dos primeiros, mas é um vídeo antigo da Lore. Eu não quero militância, mas eu não sou essa pessoa. Eu achei que tá bom a entonação da Queen. Ai, não! Eu falava baixinho. Ai, não! Eu tava… A Lorelay cacheada! Eu achei uma coisa marimar. Aí eu falei… Não, vamos voltar aí. Você tá muito tchaca, eu achei. Você tá muito tchaca. Tchaca, rainha das festas. Os namorados estão chegando e Tia Lorelay vai abrir o coração. Ó, aqui você não era avó ainda, você era tia. Você era tia! Foi envelhecendo, né. Que momento, né. Hoje eu quero falar sobre amor. Eu sei que momento, porque eu acompanhei na Lorelay live das pandemias. Que você começou a trazer isso de vovó, vovó, vovó… Sério? Amiga ali foi o que explodiu. E relacionamentos. Não, e o peito aqui. Amiga, amiga… A alça do peito aqui, amiga. Isso daí, é um pano amarrado. Vocês sabem que eu não tinha roupa, né, pra fazer o canal. Olha, a vinheta… Eu não tinha. Louquinha, louquinha. Eu não tinha uma louquinha, amiga. E era tipo, três da manhã, gravando. Escondida, no quarto. Ai, dá pra perceber. E a gente sabe que é de madrugada pelo tom da voz, né. É, que meu irmão tava dormindo no quarto lá. Relacionamento hétero, relacionamento gay… Porque quando se trata de amor… Essa música, todo mundo já moeu essa música. Mas você vê, ó, vídeos curtos, a vavó já fazia. Amiga, era tudo vinhozinha. E o olhão estalado, assim… Não, uma make horror. Neste ambiente, a gente ainda tem aquela ilusão que a gente vai achar aquele… O que você tá me falando? Ai, chega, chega, chega. Estou falando sobre você, papá. Meu Deus. E quando você começa a entrar no mundo dos relacionamentos… Ai, não, gente, amiga. Ó, não colava uma unha. Reclama a gente que não colava uma unha. Mas eu… Hoje em dia, eu não colo. Só que eu não levanto mais as mãos no vídeo, né. Amiga, olha a sua cara aqui nesse print. Eu tô meio atlática. Eu não levanto. Eu não levanto. Hoje quase não aparece minha mão. Porque eu não vou perder tempo colando o olho, gente. Ó, Times Money. Times Money, Times Money. Pelo amor de Deus. Enfia dentro dessa caixinha da Disney que você comprou… Mas você sabe que o povo reclamava de eu não usar unha, tá? Reclamava? Eu era massacrada por não usar unha. E hoje você faz isso com os outros. Óbvio. Ah, mas pra vídeo, eu não ligo em eventos sem unha, é feio. Ouvi o Drag Box. Mas elas usam a unha, por favor. É brincadeira, a Drag Box. Ó, depois desse aqui da Lori, só tem mais dois da Lori. A amiga do Silvio Fernanda, você percebeu? Eu não esperava que fosse tão ruim pra ouvir isso. É muito ruim. Agora, vamos ver mais alguns nossos, porque só tem mais dois da Lori. Aí a gente intercala ali no fim. Tá. Você quer ver com a Ana Clara, é bem constrangedor, né? Eu acho que a gente tem que ver esse momento com a Ana Clara. Não bastou brigar com a Kefra, com a Anitta… Tem a Ana Clara, que também teve um climão. Teve. Mas a Ana Clara, eu acho que foi uma coisa assim que a gente mais brincou do que aconteceu de verdade. A cara dela não tá nada de brincadeira. A Ana Clara é brava. Ela é brava. É porque… Mas depois ela deitou pra gente ficar amigo dela. Não, somos resolvidos. Com todos aqui, até com a Anitta… Não, é que a Anitta é de tabela. Porque como a Anitta trata muito bem a Blogs, nossa amiga… A gente vai… Pô, eu não vou… Se trata bem nossos amigos, é nosso amigo também, entendeu? Mas vou contar também o bastidor da Ana Clara. Estávamos todos no icônico Rock in Rio de 2019. Porque pra mim, esse foi um dos melhores jobs da minha vida, de verdade. Eu amei fazer. Um dos poucos jobs da minha vida. Foi muito legal. Não, graças a Deus, a gente fez muitos, amiga. Mas é que esse foi muito legal, porque era um squad muito grande. Tinha a Foquinha, tinha o Ted… A Blogs mesmo. A Blogs, ali ela já tinha… Já é um quedo de frente com o blogueirinha ali. Porque o programa dela de entrevista era maravilhoso. Que teve aquele meme da Jogueira. Ela sempre foi esse canal. Ela é um talento na… Tem a Jojo gritando com ela. Tá gritando, por quê? Tem momentos… É icônica, é a Jojo. Que a gente conseguiu assistir todos de camarote. A gente tava ali. E esse Rock in Rio de 2019, gente, pra quem sentir curiosidade joga no Prêmio Multishow lá… Prêmio Multishow, não. No canal Multishow, o humor Multishow, que tem na íntegra essas lives. São lives de três horas e meia, são muito legais. Nossa, o povo trabalha assim também. Amiga… Mas, gente, vale a pena. É, vale muito a pena. Eu e o Vi, às vezes, a gente coloca os compilados da blogueirinha pra ver ali, porque é muito engraçado. E no primeiro dia… Aliás, um dia antes de começar a gente foi pra Cidade do Rock pra fazer o ensaio, passagem de som e tudo. E a gente tava com um ponto. E aí, amiga, todo mundo se ouvia. Então era um kiki, a gente aqui, um lá no palco Mundo, a blogueirinha… E todo mundo se ouvia. E a gente ficava falando um com o outro, sabe? Você imaginou ver essa voz dessas gays rindo o dia inteiro, cantando… Era à noite, era à noite. A gente tava fazendo um ensaio à noite. E a gente começou a cantar. E ele também, nós dois cantando. Não, eu tô… Eu nem lembro que música a gente tava. A gente é a blog, eu acho. Se infernizaram. Seis, se infernizaram. Seis, se infernizaram. Ai, Ana, eu te amo. Mas, amiga… Ela falou assim… Ela falou pro diretor… Só que todo mundo tava ouvindo porque tava… Dá pra você abaixar o ponto de todo mundo porque eu não consigo me concentrar com essa gente cantando lá, lá. Uma coisa assim. Queen, loba! Amiga, eu sei que isso virou uma piada. E a blogueirinha, toda a blogueirinha falava disso. Olha, infernizaram mais ela ainda. E aí, essa história virou uma história… Como as lives é criar essas historinhas, então tinha essa… Quem foi que falou no ponto? Ai, quem foi que a pessoa que… Mas vocês levaram isso pro ao vivo? A gente ficava assim, ai, porque reclamaram no ponto. Não falava que era ela. Não tem blogueirinha… Não reclamaram no ponto. Blogueirinha, cuidado com o que você fala porque vão mandar essa coisa que quer. Acho que ela nem lembrava mais. Não! E assim, pra gente… De verdade, a gente não ficou assim… Ai, tamo chateado. Mas é que a gente gosta de pegar isso e criar… E o Multishow gostava muito disso também. De criar essas histórias… Das picuinhas, as famosas picuinhas. E aí, isso foi pro ar em algum certo momento. E a blogueirinha, no final, quando ela machuca a Giulia ali. Ela dá um soco na Giulia. Que também é… Entendeu. Entendeu, entendeu. E ali, em certo momento, ela promove o meu perdão com a Ana Clara. Amiga. A Ana Clara sabe o que eu tô fazendo aqui, sabe? Nem eu lembrava, amiga. Nem eu lembrava que isso existia. Ela é global, gente. E aí, o Fic pegou esse momento pra gente reagir. Sabe, ela… Nossa, eu não preciso passar por isso. É, a blogueirinha, aquela blogueira que dava carteirada. Aaaaah! A Ana Clara já não queria estar ali. A cara dela já não queria mesmo. Aaaaah! A roupinha da Blogs, gente. Não, essa era horrível, velho. Foquinha, que blogueira dava carteirada? Você. Não. Você falou que blogueira é que nem aquela. Blogueira é que nem aquela. Eu não falei que nem aquela, não. Eu falei… Edu, você já ouviu essa história de blogueira que dá carteirada? Eu já ouvi essa história. E também já era uma piada interna essa coisa de blogueira que dá carteirada, não vou lembrar o que é agora. Ela era falando mal de alguém. Você viu que ela já puxa pra mim. Edu, você já ouviu essa história? Era alguma coisa que a gente tava usando no rock. Sim. Fih, você também já ouviu? Já, meu Deus. Mas quem é, fofoquinha? É você. Não, fofoquinha, não. Porque eu não era blogueira na época, que eu sou nova, diferente de você, tá? Que já é velha. Nossa, gente… Vários fechos, de graça, sabe? Que horrível. É novinha. Quem deu? Todo mundo sabe que deu. Olha, meu, perdão, com ela tem quase 100 mil views. Olha… Mais do que a paródia. É, tá. Letra A, Giovanna, ou letra B, Ferrarese? Responda. Aaaaaaah! Por favor, quem deu? Ela é a foquinha, constrangida também. Foi a Giovanna Ferrarese! Foi muito Queen. A foquinha. Olha ela. Que fofo no meu shopping! Foi a Giovanna Ferrarese! Não é próximo nenhum isso! Gente, por que vocês não se davam bem? Eu adoro, a Giovanna, a gente é amiga. Sem paciência nenhuma. Gente, ela não queria estar ali. Ela queria estar fazendo o seu boicado, trabalhando o seu boicado. Uma pessoa que é sua amiga, que ela dá carteirada na balada. Então, me conta direito essa história que a Ana quer saber. Quê? Que a Ana quer saber. Me conta o jeito que a Ana quer saber, olha. É só mais da fofoquinha. Mas você falou mal da Lita, você falou mal da sua amiga. Você falou que a Anitta não é levada a sério, ela não é sua amiga? Você é falsa. Show. Nem trouxe. Que ela é falsa, tá? E igual você com a Ana Clara. Por isso que… Ela falou que igual você com a Ana Clara, mano. Eu não sou falsa, eu falei tudo aqui na cara dela. O que você falou que eu não ouvi? Eu falei pra ela… Que não gosta dela? Eu falei que eu não conheço ela. Ela é porque ela não gosta dos nossos conteúdos. Você falou que ela é mais desconhecida? Não, eu não falei pra ela mais… Acho que ela tinha falado que ela não gostava dos nossos conteúdos. Porque a gente falava mal das pessoas. A gente falava mal dos outros, né. Mais uma vez… Cheiroso! Eu quero que vocês se abracem. Você não quer nada. Eu quero se não me lembrar. Ela tá olhando pra gente na selinha, cara. Se eu der um abraço, você der um selinho na selinha. Olha, foi na compra, né. Se eu der um abraço, Edu… É porque a Ana Clara tem um laudo maldoso também. Tem, tem. Ninguém aí empresta. É verdade, é. Agora eu quero se não me lembrar. Vai, 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 vai. Aí eu que fui, ó. Ai, você… Eu sou uma pessoa humilde. Porque o Edu é essa pessoa que quer reconciliar, gente. Mas ninguém acredita nessa bondade que eu tenho. Eu acho um erro essa bondade, mas ele é essa pessoa, infelizmente. Ninguém acredita. Se vocês não sabem da missa, é a metade. É! Coitada, se pular ela não queria. Mas eu falei que o Jaque vai abraçar a mão e pular… Coitada. Venha dar um abraço, então. Não, não, não. Selinho, o verdadeiro virado pra câmera. Selinho, selinho. Ah, não rolou. Não é tão vergonhoso eu com a Ana Clara. Achei bonita a cena. Bonita, né. Aí também é demais. Mas a gente se encontrou em outras campanhas depois e tudo certo, gente. É, não, gente. Mas ela continuou dizendo vocês. É que agora ela não liga. Só que ela disfarça bem. Entendeu? Vamos pra mais um da Lori. Que é a Lori… Não sei qual é. Ela vai ter vergonha, ela nem vai ter vergonha. A Miguel morri em todos. Acho que o menos foi o do rap. Não olha, vamos lá. Esse é um seu que as pessoas comentam muito. Histórico, histórico. Esse aqui também não vai passar vergonha. Mulher pode ser drag, pode todo mundo… Cortou! Lorelay maquiando Coca-Rosa! Ai, uma Queen. Quando a gente se conheceu, ele falou assim… Foi uma drag. Eu não sei se você conheceu, foi uma drag. E ela tinha já feito a make drag dela? Ainda não. Eu acho. A famosa make drag. Eu acho que já, né. Eu acho que não. Vamos criar um brinquedo novo, sabe? Eu tô com a peixe, falando que eu quero divertir. Eu quero ficar chicanoosa. Você vai me olhar e falar… Meu Deus! Esse é um dos poucos vídeos que tem um milhão no meu canal. Ai, chicano. Sei que a Queen me entregando o vídeo. Mas ela te notou, né, beijo. Porque meu canal era menúsculo, não tinha nem 100 mil inscritos. Eu quero ver a transformação. Era muito pequeno o meu canal. Tudo mal feito. Você tocou esse clima, né? Uhum. E aí, sabe qual é a minha imagem de final? Aaaaaah, nossa! Demorou quanto tempo pra você maquiar ela? Porque o vídeo tem 10 minutos. Não, demorou acho que uma hora, por aí. Quick drag, amiga. Eu não sabia esconder sobrancelho dos outros. Ah, mas eu gostei. Fui horrível. Ah, eu gostei. Eu gostei, ganhei muito seguidora. Sério, Bih? Muito, 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 muito seguidora. Amiga, é sobre isso, investir na Colabicel… Mas ela foi muito legal. Por isso, hoje em dia, eu faço qualquer coisa pra Boca Rosa. Até hoje. Apoiando pequenos criadores LGBT+, né, Bih? Ela sempre apoia. Me apoia quando era pequena. Então me comprou pra sempre. Beijo, Pink. Beijo, Pink. Que caranato de dança é esse que a gente participou? Nem ele tá lembrando. Clica pra você ver. Meu Deus! Se alguém hackear esse canal, muda pra verga disso. Meu Deus! A gente fez um job do Just Dance. Ai, que vergonha! Amiga, sério! Vocês estavam tentando dançar o Just Dance ali? Sim, tinha que tentar. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha! Amiga, eu tô amando. Ai, não, Guilherme. Tinha a música… Mas você faria isso hoje em dia? Faria. Eu falo como se eu tivesse mudado completamente. Tipo, você é essa pessoa ainda. Olha, eu vi batendo toca. Já fugiu do tema de novo. O Fih também é essa pessoa ainda. Ele fala que não, mas ele é. Vocês do ação? Eu não. É sim. Ai, imagina! Não faz nem três anos que a gente fez isso na live da Samira. Que eu tava com o Tamano, que eu tava com o Tamano. É verdade, é verdade. Ai, gente, aqui a gente tá lá… Não, você não dá vergonha. Ai, amiga… Eu não vejo vocês assim ainda. Desculpa, né. Assim, a gente ganhou o prêmio. A sério? Se a gente ganhou o prêmio, é o que importa. Não é tão mico assim, né. É sucesso. Tem mais um nosso e mais um seu, vó. Não é só mais um seu, aí acaba. É, porque o nosso não é tão bom. Acho que o seu é melhor, Vi. Ai, credo. O que pode ser? Bom, eu não sei se é um gran finale, mas é mais um seu, né. Mais um seu aí. Gente, lembrando de novo, deixa o like. Se inscreve no canal, vocês viram que a gente sofreu. A gente suou, tirei a blusa. Foi bom, né, relembrar. Você até tirou. Mesmo, morreu de calor. Eu tô… Nossa, foi horrível relembrar. Eu não queria até lembrar de várias coisas aí, não. Ah, mas a gente tava devendo pro nosso público, né. Os primeiros vídeos do canal. E agora esses inferno. Vamos lá, tudo assistir de novo. E aí eles vão cutucar outras coisas que estavam lá. E vão começar a descobrir um monte de coisa que a gente fez. Bem, dá uma olhadinha pra mim. Porque você tem que entrar num outro negócio, não é? Tem que entrar. Tem que entrar aqui. Ou já cai nele. Gente, pelo amor de Deus. Não, calma. Calma, calma aí. Não, não é nada de calma. É que tá num outro site. É sex tape. Não. Quando eu subo no salto… Quando eu subo no salto, é o poder. Essa foi a aspas que você falou nesse lugar, tá? Falei? Calma que eu vou dar um play. Ai, gente, eu amo. Vamos lá. Pode olhar. O Danilo tem… Ai, isso! Não, não… Meu Deus, como vocês acharam isso? Porque eu acho que ela se posiciona muito… Bista belíssima aqui. Tá, é. Bista belíssima. Nossa, eu era tão magra meu nariz ficava maior ainda. Gente… Nossa, a Lana deu rei. Ai, chique, chique. Ai, meu ex! Meu Deus do céu! A casa da minha avó, meu Deus, que eu morava lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu! Eu sou o Danilo, que interpreta a Lorelai Fox. Que perfeita. Agora no programa Amor e Sexo. Vem conhecer a minha vida. Amiga, você tava dando essa entrevista porque você participou do Amor e Sexo. Do Amor e Sexo. Gente, eu falei que o Danilo é tudo… Mas é chique, gente. Os nossos, é só pra gastar. Vocês fizeram um monte de coisa nos multishows. Só a gente tendo pisado pelos outros, é multishow, bagaceiragem. Não venha, não. Não venha. Olha! A gente veio pra mim, porque eu desenho desde que era criança. Gente, a casa, que eu gravava os vídeos aí. Ai, meu Deus… Amigos, tá super bonito! Eu nunca assisti esse vídeo, né? Eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade. A gente quer ouvir. A gente achou isso, ter um tempo… E aí, a gente até falou, amor, quando… Fizermos vergonha as alheias, tem que ter esse vídeo. E onde que tá esse vídeo? Tá no Terra. Eu vou procurar o do Fashion Week aqui agora também, tá? Eu acho que você não vai encontrar. Foi esse esse tempo, você me deu também, é. Gente, que vergonha… Deu nada de cara. Amiga, você tinha… O que eu tava falando? É, as coisas que… Meus desenhinhos… A gente não tinha vergonha de contar certas coisas, né. Amiga… Eu tenho mais vergonha disso. Que nem… Você acha que eu falaria assim com a Kéfera, coitada, ao vivo? Pra que eu ia falar assim com ela hoje em dia? Não faz sentido. É uma coisa de mal educada. Eu fui aprendendo a ter. Não que eu seja muito educada, né. Ah, mas mudou muito. Mudou muito, né. Que a primeira vez que eu me descobri gay na minha vida… Ai, é cheio! Foi porque eu tava muito apaixonada pelo Leonardo DiCaprio. Ai, você revelou que tava falando por isso. Ai, amiga! Muita adolescente! Ai, mas foi meu primeiro crush. Chega, né. Não, ai, vamos botar um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente? Que isso! Amiga, que você tá abraçando tudo. E eu vim aqui na casa da minha amiga Pietra… Meu Deus, eu tô na casa da Pietra. Eu não lembrava que a gente foi lá gravando. Você me deu uma dica pra eu arrasar hoje? Ah, é a dica, né. É uma drag de Sorocaba. É uma drag icônica de Sorocaba. Ah, é? A Pietra! Uma drag mais velha do que ela. Ai, ou eu! Isso não! Isso não! Não é esposa! Olha isso, você com a TV! Você com a TV ali atrás, passando você mesma. Bem rosa, bem bonita. Olha o vestido. Bem boneca, bem garota. O que que tava acontecendo, sabe? Pra você lá atrás. Eu voltei pra ir aonde. Acho que só pra repartir. Agora a gente vai colocar os cílios. Belíssimo. A sua mãe te ajudou. Ai, que foca! Mamãe foca. Ai, amiga, muito fofinha. Você vai ter isso registrado pra sempre, sabe? A gente não sabia que ela parecia. Todos os vídeos assim, ó, desde os primeiros. Olha a Titi Miller de coração! Ai, é isso que eu lembrava. Visite na internet, Brasileiro… Eu me montei, mas daí aí é em São Paulo. Eu não coloquei uma performance. Vamos encerrar com isso, por favor. É verdade. Mas daí não pode pôr a música. Mas a gente vai pôr um pouquinho. A gente canta por cima. Lorelai Fox, performance. Olha, uma de 13 anos atrás, amiga. Achei aqui, você nos dá palco e fecha o link, tá? Ai, que vergonha! Gente, que tortura! Pois você vai ter… Então vamos fazer assim, a gente vai ver uma performance da Lore agora e encerra comigo. Os comentários desse vídeo estão desativados. Gente, por aí você já viu. Gente… Tá, vamos ver essa aqui, que eu acho essa aqui… Essa daí, qual que é essa? Que você entra com o leque, amiga. Ai, essa é a sua clássica do leque, né, Bih? A gente tava nessa performance sua. Já éramos fãs. Já éramos! E é música da… Foi que ou não foi? A Florence. Florence! E o Marcos é super fã! Hoje em dia, atraiu o macho assim. Aí, ó… Não, gente, eu não vou querer ver. Ah, vai ver um pouquinho assim. Olha lá, uh, soltou o pano. É, a música vai acontecendo. É, vai acontecendo. Mas não precisa ver, né. Lógico que precisa. É a parte que ela gira, não tem… Aí taca pano, vai pano… É icônica, amiga. Olha, Ibana e Ibana… E vai, o povo grita. Ai, show é muito vergonha. É porque só funciona ao vivo. Só funciona ao vivo. Só funciona ao vivo. Só que eu vou clicar aqui, só pra gente ver um takezinho nossa collab, você montando a gente. Ai, é verdade. Ai, que coisa! Sabe que a gente tem um quadro, né, a gente tem um quadrinho da gente. Montadinho. Montadinho. Eu ia muito antes dela entrar, inclusive… Aqui, a gente fez os piores looks de Drag Race. E pro seu canal, você montou a gente, né. E os vídeos, tudo sem foco. Tudo sem foco. Ai, amiga, é bom que dá um blur, né. É bom que já dá um blur… É que a gente tá mais parecida com hoje aí, nesse vídeo, né. Tá, deixa eu ver aqui. Gente, isso aqui… O Fashion Week. Por que tem isso, gente? Por que tem isso? Que medo. Há oito anos atrás… Quando a gente falava de look, né, chamaram a gente pra xoxar pessoalmente pessoas do São Paulo Fashion Week, amiga. Não acredito. E você xoxa, pessoal viva. Só que aí, eu tive que ir, porque de novo ele não pôde. E eu falei, amor, é uma forma da gente começar a aparecer, eu vou lá. E aí, eles queriam que eu chegasse nas pessoas perguntassem o porquê do look e xoxasse alguma coisa. Nossa, eles também enfiavam a cada coisa, né. Um as pauta errada, gente. Super. Olha a música, vai pegar a gente, altera essa. É você ali? Tá acompanhando a gente agora. Meu nome é Eduardo Camargo. Eu sou do blog Amor Imaginativa Depressão. Hoje a gente tá aqui no São Paulo Fashion Week. E a gente veio dar aquela alfinetada gostosa, venenosa que vocês adoram ver no nosso blog, comentando o look das pessoas que estão por aqui. Ai, eu não quero, eu não quero. Ai, você tá ali, amiga. Amiga, não tô, não sei. Veio muito aí. Tem muita coisa bacana pra ver. Cumpre se vestir bem pra vir em um evento de cortina de bujão de gás. Ai, amiga… Simplesmente uma cortina de bujão de gás e colocou no busto. Meu, fala sério. A pessoa nem se preocupa em se vestir bem pra vir em um evento de gás. E eu… É, amiga, não faz sentido. Eu vi do Atlantic Pacific, ela usou um look todo de estampa de… Não, mas todo mundo topava participar, gente. Antes, eles avisavam que ia sujar. Eles avisavam e a gente combinava o que ia falar da Ro. Ah, então não era desrespeito. A pessoa queria aparecer também. Todo mundo já sabia que aquilo ia ser dito, entendeu? É, importante. As coisas antigamente eram sem noção. Mas também nem tanto assim. Tô pensando exatamente isso. Você não acha que isso caberia melhor numa cesta de piquenique, numa grama verde e tal? Com certeza. Mas assim, eu fiz de fato uma toalha de mesa. Que legal! Ó, tem uma bicha… Sempre levamos beijos. Tem uma bicha aqui que eu lembro que ela não gostou. As mulheres sempre acertou. Você falou que esse bicho aqui tem cada coisa? Meu Deus. Tem uma que não gosta, né. Tem uma bicha que ela não gosta. Você só não fez a busca, né. Ele não queria ver, porque você achou assim. Não, eu procurei horrores. Eu fiquei o dia inteiro… E como que ela achou rapidinho? Eu não sabia que tava no YouTube. Eu achei que era no site do Té, sabe? Aham… Sei. Cadê a bicha? Essa bicha aqui que eu lembro. Essa daí ela não gosta aqui? Ela não gosta, amor. Ai, afrontou a gay. É. O seu nome? William Carvalho. Olha a cara dela, me odiando. William, qual que foi a inspiração do look de vocês? Me conta um pouquinho desse ursinho amarrado. Um pouquinho de lantejô lá em cima. Foi meio que um cansaço do dia. Eu falei, vai, essa roupa aí. Mas eu gosto desse ursinho. Dá uns meus cachorros, de Beethoven e Frida. Você comprou pronta ou você colou com um lantejô lá, com glitter? Como que foi? Mas eu queria fazer um, né. É. É. Achei legal. Legal, bacana. Gente, o importante é ser feliz, né, gente. Nem sempre a gente acerta, né. O importante é ser feliz. A gente tá aqui pra… Coitadinho. Ai, não quero mais ver, gente. A gente sabia que você ia falar isso? Sim, amiga. Todas as piadas do Tênis foram… Ah, não. A outra mãe, ele tava tão constrangido quanto eu. Ele tava, né. Gente, mas é isso. A gente fazia as piadas close erradas. Sim, né, gente. É isso. É a época. Que bom que a gente cresce e evolui, né, amiga. É. E olha pro passado e aprendemos tanto. Nossa, amiga, tô assim… A amiga foi desnecessário. Não queria ter passado o vídeo, não sei. Não, apaga, apaga. Gente, um beijo. A gente vai se recompor aqui. Agora a gente vai fofocar no off. E a gente volta numa próxima, tá bom? Pobreza pega!